Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Leite e como prometi no vídeo anterior, eu vou ensinar a vocês aí uma receita que na verdade eu aprendi com a minha esposa, ela que é a Masterchef aqui em casa, né? É a crepioca. É simples, fácil e é gostoso e ajuda muito a saciar a tua fome, tá? Eu vou mostrar o passo a passo agora pra vocês, tá bom? Até mais! Oi gente, é o seguinte, essa receita aqui é a crepioca, ele é muito simples de fazer, tá? Eu acho que deve levar uns 2, 3 minutos. Você vai precisar de polvilho doce, tá? Tem um polvilho azedo e polvilho doce, não quer dizer que ela é doce, tá? Mas deve ter um pouco de açúcar, não sei, na sua receita, na sua mistura, né? Mas chama-se polvilho doce, tá? Mas isso aqui é super tranquilo, ok? Aí eu uso esta xícara aqui, que eu coloco o polvilho dentro pra poder mexer, tá? Eu uso um ovo, ovo comum, tá? Não é o caipira, mas é o ovo comum. Que eu vou usar, eu vou colocar uma colher deste polvilho aqui, eu vou colocar na xícara junto com o ovo. E depois que a massa estiver pronta, eu vou colocar este queijo, que é o queijo branco, tá? É um queijo... eu sei que tem gente que não gosta, que tem intolerância à lactose, mas enfim, eu não tenho. Então eu estou mostrando pra vocês o que eu usaria, o que eu uso na verdade, né? Mas você pode colocar frango desfiado, pode colocar carne moída, pode colocar peito de peru, pode colocar frango, do jeito que você achar melhor. Ou simplesmente comer a crepioca sozinha, tá? Bom gente, vamos lá, está aqui o ovo, ok? Aqui está a xícara, tá? Eu vou quebrar ele aqui no cantinho. Colocar aqui. Muito bem. Dessa vez eu não quebrei, que no vídeo... Vou deixar no final pra vocês verem aí a tragédia, tá? Fiz questão de quebrar o ovo, sujar aqui o fogão. Vou deixar no final aí. Aí, tá aqui, ó. O ovo tá aqui, ok? Vou pegar o polvilho. Tá aqui o polvilho. Vou pegar uma colher bem generosa, né? Bem cheia. Vou mostrar aqui mais perto da câmera, ó. Ok? Põe aqui dentro, mais um pouquinho até. Um pouquinho só. E aí você mexe. Você vai mexendo, mexendo, mexendo. Ele vai criando uma pasta, sabe? Vai ficar uma mistura bem interessante. Olha só. É o polvilho com ovo. Ovo, aclare e gema, tá? Vai mexendo, 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 mexendo. Ok? Acender o fogo. Notem que a panela não tem óleo, ó. Nem azeite, nada. Tá? Sem gordura, sem nada. Porque a gente quer emagrecer, né, gente? Não vamos colocar óleo, nem azeite. E aí, você vira. Tá vendo? Simples, simples, simples. Dá uma raspadinha aqui pra tirar tudo, né? Sai tudinho. Vem o copo aqui de lado. Tá. E aí, você começa a dar uma mexidinha assim, ó. Uma mexidinha. Porque aí tem que cobrir toda essa parte aqui. Tem que criar uma camada mais... Mais grossa, sabe? Você vai fechando toda a pontinha assim da frigideira, ó. Bom, foi assim que eu aprendi, tá? Inclusive, minha esposa que me ensinou. Você vai fechando assim, ó. Você vai passando a gema com o polvilho em toda a borda da frigideira. Ok? Espera mais um pouquinho. Vamos ver aqui. Gente, eu não sei nas tardes de vocês, mas aqui, meu Deus do céu, mas tá calor, hein? Muito, muito, muito quente. 43 graus. E aí, vai ficando assim, ó. Ele vai criando, tipo, uma massa. Sobe? Fica sequinho, ó. Tá vendo que não cai nada? Uma massa. Aí, você dá uma mexidinha assim, pra ele descolar. Olha só. Fica uma massa, assim, sabe? E aí, eu vou fazer uma coisa que, geralmente, eu nunca consigo fazer. Vamos ver aqui no vídeo. Olha, deu certo. Você vira ele ao contrário? É só pra dar uma esquentadinha, ó. Pra dar uma esquentadinha. Por baixo aqui, ó. Do outro lado, tá? Ok? Posso desligar o fogo já. Tranquilamente. Só vou pegar um prato. Já volto. Tira um pouco dessa bagunça aqui. O prato está aqui. Lembra do queijo que eu falei? Então, eu faço isso. Eu coloco aqui. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Tá vendo? Olha só como é que ele fica, ó. Uma massa... Gente, você pode pegar na massa. Não tem óleo, ó. É seca, 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 tá? Aí, o que que eu faço? Aquele queijo que eu mostrei pra vocês. Ok? Aquele queijo que eu mostrei pra vocês há pouco. Eu vou cortar uma fatia deste queijo. Uma fatia mais fina possível, né? Eu gosto de queijo. Tem gente que não gosta, né? Ó. Queijinho, tá? E aí, eu vou enrolar. Olha só, gente. Gente, essa é a crepioca com queijo dentro. Tá vendo? É isso aí. Gente, a crepioca estando pronta. Vocês viram aí? É só você... Vou fazer essa maldade com vocês. É só você saborear. Hum. Uma delícia. É suave. Não é seca. Você pode tomar com chá, café. Ok? É tranquilo. A mão não fica oleosa, sabe? Você pode colocar frango, carne moída, desfiado. Do jeito que você achar melhor. Isso aqui substitui pão, bolacha, bolo, sabe? Pode fazer um exercício, uma caminhada. Quando chegar em casa, começa a crepioca aqui, ó. Eu, particularmente, apaixonei. Um abraço pra todos e muito obrigado, tá, gente? Até mais. Vamos lá, gente. Pra receita aqui, ó. Aquele ovo que eu mostrei pra vocês, tá? Quebra ele. Nossa, vou quebrar a casa e não vou quebrar o outro. Que nojo.